Se quiser tocar tosse, se não quiser tocar escuta, NPCs lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e NPCs e que ele é mó piranhão Vem com DJ e Wizards e que ele é mó piranhão Ele te bata saca saca, sem nem ter preocupação Ele te bata saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te bata saca, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL